Francisco das Chagas Carvalho Costa, acusado de provocar o acidente na BR-343, que vitimou três pessoas da mesma família no feriado de Corpus Christi, já está em liberdade. O habeas corpus, que colocou Francisco de volta às ruas, foi julgado no Tribunal de Justiça do Piauí. O caso foi em análise da segunda instância, que é um Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, e a primeira Câmara Especializada, como relator doutor Edvaldo Moura, entendeu pela condição subjetiva do acusado, que é uma pessoa decente, trabalhador, nunca teve nenhum fato desabonador na sua conduta, e tem passado toda a sua história em consonância com a ordem pública. Em razão disso, o Tribunal de Justiça entendeu que ele era merecedor da liberdade, vinculado a condições. Então, o Tribunal deu o alvará dele, ele foi posto em liberdade, um mecanismo de justiça. O caso aconteceu no mês de maio. Francisco das Chagas seguia para Parnaíba, em um veículo modelo Onix. A família seguia no sentido contrário. A colisão entre os dois veículos foi frontal. Isabelle, uma das vítimas do acidente, tinha apenas 24 horas de nascida. Além de Isabelle, Maria Luzinete, mãe da recém-nascida, e Maria do Amparo, vó de Isabelle, estavam no veículo e morreram no impacto. Francisco foi preso em flagrante e confirmou ter ingerido bebidas alcoólicas antes de pegar a estrada. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio culposo no trânsito, gravado pelo uso de bebida alcoólica, que foi constatado. Francisco passou pouco mais de 20 dias preso aqui na Penitenciária Missa de Parnaíba. O homem, acusado de pilotar um carro embriagado e de tirar a vida de três pessoas em um único acidente, saiu por este portão como se nada tivesse acontecido. Os familiares das vítimas estão inconformados com a decisão da Justiça. Muito revoltante, porque ninguém quer estar na minha pele para eu não caba sem regra e deixe solto. A Justiça era a primeira a botar ele lá de trás das grades e deixar por um bom tempo. Agora eu queria ele ali atrás das grades. Lá podia ser que ele não pagasse a vida deles, mas sofria um pouco também. Para seu José, a vida, se a esposa, a neta e a filha, está sem sentido. E como é que está a sua vida? Acabada. Eu não tenho que ir para nada. Eu não tenho que ir para nada.